Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aqui novamente ao canal Hashtag Video Show. Para você que vem chegando agora, deixe o seu like que é importantíssimo para o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para vocês receberem todos os vídeos quando postarmos aqui no nosso canal. Olha só gente, chegamos aqui com novidades sobre o caso da Lucy Leme. Isso mesmo, este caso que tem emocionado a todo o Brasil. Todo o Brasil tem se emocionado muito com a situação da família Ferrari. Já faz aí mais de um ano e um mês que a empresária está desaparecida segundo as investigações policiais. É isso mesmo, no decorrer das investigações, Márcia não desistiu de procurar a sua irmã. Por isso que a Márcia veio exclusivamente nas redes sociais novamente e soltou uma bomba aí. É verdade, ela desabafa e fala concernente a sua irmã Lucy. Olha só o texto que ela escreve. A Márcia disse, este lugar me recorda muito a Lucy, a casa da minha mãe. Esta janela onde nós duas conversávamos. Tudo ali, eu e ela, e eu estou com muitas saudades de você. Minha querida irmã, estou com saudades, mas prometo que irei te encontrar. E tenho fé em Deus, que os culpados irão pagar por tudo o que fizeram. Não vou desistir, vou até o final. E eu sei que em breve eu vou te encontrar. Não importa onde você esteja, mas eu vou te encontrar. Essas foram as declarações aí, o desabafo da Márcia, irmã da Lucy, que está sofrendo muito com a ausência da sua irmã, mas acredita sim na justiça de Deus. Acredita que em breve ela irá sim encontrar a Lucy de qualquer maneira. Eu vim correndo aqui, pessoal, trazer essa novidade aí, esse texto aí, categórico, que a Márcia escreveu. É um tanto emocionante. E se você tem uma opinião formada, tem um comentário formado, deixe aqui abaixo no vídeo, que é de extrema importância. Tá bom, gente? Qualquer novidade sobre este caso, retornarei aqui, trazer para vocês com mais clareza. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.